Refogadinho de repolho roxo, com cenoura não fica ruim, e eu vou te mostrar como faz. Comece aí picando o seu repolho, tá? Tô usando o repolho roxo, mas pode ser o branco também. Piquei menos da metade de um repolho, mas pode ser a quantidade que vocês quiserem. Ralei também uma cenoura, na minha panela aí coloquei um pouquinho de banha, pode ser azeite ou óleo, e coloquei pra dourar três dentinhos de alho triturado e umas rodelinhas de pimentão. Pode pôr cebola também, tá, pessoal? Coloquei o repolho primeiro, dei uma refogadinha nele, depois é só vim com a cenoura raladinha, uma pitadinha de sal, se você quiser colocar outros temperinhos também pode. E é só misturar por alguns dois minutinhos, pessoal, e tá pronto. Pra finalizar, eu coloquei uma cebolinha verde, e olha que lindo e gostoso que ficou. Já fizeram? Deixa aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.